Bom dia, meus queridos ouvintes, bom dia Uberlândia, bom dia região, bom dia a todos vocês que mesmo o distante se une nesse entrelaçar de alma, de vibrações, de conhecimento da nossa querida doutrina espírita. Agradecendo o Central Técnico, o nosso Peixinho e o nosso Dr. Tubal de Siqueira e Silva. Nós vamos fazer a preparação para a prece. Vamos limpar toda a nossa mente de tudo aquilo que seja negativo para que possa a luz nos envolver a alma, abrir as janelas da alma e do coração. Fazer com que sejam acolhidos esses Espíritos de Luz que tanto nos auxiliam. Porque todos os dias nós estamos acolhendo vibrações pesadas, negativas, sofrimento, dores, pranto, decepção. Então, é hora, nesse momento de prece, de ligação com o plano espiritual, é aquela hora preciosa de limparmos tudo isso e mergulharmos na luz de Jesus. E para fazer essa preparação, eu trouxe uma página do nosso Christoph Smith. Foi recebida por mim no Núcleo Servos Maria de Nazaré. E eu quero agradecer a minha querida Railene, que digitou para mim. Porque eu dependo dos companheiros para saber o que os mentores falaram. Porque eu sou totalmente inconsciente. Então, essas pérolas que eles mandam, eu recebo das mãos dos meus companheiros. que são aqueles que formam o núcleo de trabalhadores dedicados na Seara do Cristo. Christoph Smith nos deu essa página. Existem na Terra muitas estradas. Muitos são os caminhos, os mais diversos. Desde as grandes cidades, as ruas pavimentadas, As trilhas, as estradas rurais, São tantas e tantas estradas no campo material. E a pessoa, de acordo com a sua viagem, Ou onde esteja, Ela se depara com muitos caminhos. Todos esses caminhos vão dar em algum lugar. É necessário fazer a trajetória Para chegar aonde se deseja. Mas o caminho para o plano espiritual é um só. Podemos caminhar por várias vielas. Podemos buscar vários atalhos. Mas só existe uma rota Que irá dar diretamente no plano espiritual superior. É a do compromisso com o dever. É a do bem exercido de forma ampla e correta. É a busca da caridade Como esteio para esse percurso. Só temos um caminho que pode nos levar A elevação espiritual. E esse caminho é aquele que nos leva A respeitar o nosso semelhante. A amar sem condições. A ampliar os nossos valores sentimentais. E nos escudarmos no bem. E não nos refugiarmos da inércia. É aceitarmos o desafio Do sacrifício e da renúncia. Muitos vão supor Que esse único caminho é difícil. É o mais fácil dele. Porque todos os outros caminhos Que se possa escolher Além de não nos levar Para o roteiro de luz Nos levará para massacrantes decepções Dolorosos sofrimentos Dolorosos sofrimentos Tristes fantasias Ilusões perdidas Experiências altamente negativas Portanto, busquemos o bom caminho Que é esse caminho que Jesus nos ensinou Que é o verdadeiro caminho Cujo ponto de chegada É a luz Que Jesus nos ampare Chegou o momento De colocarmos A água O suco O bolo, o pudim Qualquer doce As verduras que vão ser Ingeridas cruas Podem ser Inclusive lavadas Picadinhas Colocadas na geladeira As frutas bem lavadinhas Cobertas Com paninho branco Ou dentro de saco de plástico Que mantenha-se fluído Durante uma semana Aquele que partiu E que o coração de vocês Chora de saudade De ansiedade Para saber como estão Lembrem-se de que Vocês são mensagens Vivas de amor Para os que partiram Faça um prece Coloque a data de nascimento De desencarne A causa da morte Que é importantíssima Para ser localizado Porque também no plano espiritual Os espíritos são assistidos Pela forma como eles desencarnaram Jesus disse Na casa do meu pai Tem muitas moradas Essas moradas São essas colônias São esses abrigos São essas Enfermarias Mantendo ali Tantos e tantos espíritos Que deixaram A matéria E deixaram Aqui Suas dores E chegam lá Com a sua conta quitada E os que adquiriram Mais dor Pelas atitudes Pelas atitudes Invigilantes Que tomaram Também Precisam Desse auxílio Aqueles que estão Hospitalizados Não se esqueçam De colocar O nome da pessoa O nome do hospital Número do quarto Para que ele seja Assistido Lembre-se Lembre-se de que Nos hospitais Sanatórios Abrigos Asilos Instituições Tem sempre Equipes de espíritos De luz Auxiliando Na dor de cada um Mas também Tem muitos Espíritos Sofredores E esses Espíritos Sofredores Devem ser Assistidos Como aqueles Que estão Enfermos Porque eles Enfermos No espírito Então vamos Fazer A nossa Rogativa Jesus Jesus Envolvidos Em teu amor E em tua Bondade Infinita Senhor Buscamos Nas luzes Do teu Evangelho Os caminhos Na direção De compromissos Que assumimos Na espiritualidade Maior Embora Tímidos Filhos Perdidos Em nossas Imperfeições Recebemos De ti O aval Para alcançarmos A evolução Hoje Unidos No mesmo Ideal Buscamos O pilar Da sustentação De tuas Verdades Reavivando A luz Que se utiliza De nossas Mãos Como instrumento No trabalho Da seara Dai-nos Senhor A força Necessária Para vencer Dá-nos Persistência Para superar Obstáculos Dá-nos A humildade Para que nos Entendamos Como peças Da engrenagem Infinita De trabalhadores Que se unem No desenvolvimento Da humanidade Dá-nos O amor Que deve reger Todos os nossos Atos Dá-nos A compreensão E o perdão Que deve nos Libertar De todos Os nossos Apegos Dá-nos A luz Que clareia As trevas De nossos Pensamentos Que a cada Passo Nosso Siga um Passo Teu E que todos Nós Num só Coração Num só Pensamento Formemos um Único corpo Uma única Alma Com o propósito De amar e de crescer Assim Seja Hoje Eu trouxe Em casos Que a vida Conta Um caso Que foi contado Por um espírito Chamado Davi Porque em casos Que a vida Conta Eles contam Tanto na terra A sua Vivência Quanto no plano Espiritual A vivência Daqueles Que deixaram Suas marcas No chão Da terra Vamos então Ouvir o que O nosso Querido Davi Falou Dando Seu testemunho Essa página Foi recebida Por mim Eu quero Agrandecer Ao nosso Querido Valdinei Por ter Me passado Ela Meu nome Davi Tenho 23 anos Eu morava Numa cidade Perto de Campos Do Jordão E aos 20 anos Me casei Com uma jovem De 18 Contra a vontade De toda a família Mas o jovem Acha sempre Que o primeiro Amor É um grande amor Que é um grande sonho E sem esse amor Não tem Felicidade Não se tem razão Para viver Não há sentido Na vida Não há cor Nem na terra Nem no céu E eu Realmente Era muito Apaixonado Pela minha esposa O primeiro ano Foi de adaptação Principalmente Para nós Que éramos jovens Foi muito difícil Meus pais Possuíam bens Os pais dela Mais do que os meus Então a nossa casa Era muito bonita Bem montada O pai dela Deu um carro Para ela De presente Nós íamos Passar um final De semana Em Campos Do Jordão Quando tudo Aconteceu Depois do primeiro ano O segundo ano Foi muito difícil Com as cobranças Ciúmes De ambas as partes Porém Nós achávamos Que íamos superar E já tínhamos Marcado Uma data Para termos um filho Seria depois Que ela fizesse 25 anos Aí sim Estaríamos equilibrados Para criarmos Os nossos filhos Sem dar problemas Aos pais Pois estávamos Estudando Estávamos construindo Uma vida a dois Mas tem sempre Este mas Na vida de todos Antes de irmos Para Campos Do Jordão Tínhamos deixado Nossa bagagem Toda pronta Pois primeiramente Íamos a uma festa Sendo Que nem ela Queria Nem eu Porque íamos viajar E estávamos Em clima de viagem Em clima de ficar bem De nos curtir Contudo Como era uma amiga Muito ligada a ela Amiga De favores E então Fomos Na casa desta amiga Estava uma prima Que tinha vindo Do Rio de Janeiro Era uma moça Muito bonita Que fazia questão De chamar a atenção Para a sua beleza Estava Parcamente Vestida Embora estivesse Com uma calça Comprida E tudo para cima Estava bem visível Ela era Muito inconveniente Muito liberal Nas atitudes Muito provocante Em seu modo De comportar De falar De olhar E ela trouxe Uma taça De um coquetel Que eu Já tinha tomado Ela trouxe Uma para a minha mulher E entregou-a De frente Já a minha taça Ela entregou-me Do lado Debruçando-se Sobre o meu pescoço Claro que seus seios Roçaram no meu pescoço E eu fiquei Muito constrangido E ao mesmo tempo Temeroso E pensei No mínimo A minha mulher Vai jogar este coquetel No rosto desta moça Todavia Ela se conteve E daí Uns 15 minutos Falou Que não estava Se sentindo bem E chamou A amiga E falou Olha Infelizmente Eu vou viajar amanhã Vou ter que sair E já dei A minha presença Ela riu Cumprimentou A todos Abraçou E beijou Essa moça E essa ainda disse Olha Eu vou aparecer Em sua casa E a moça Olhando Para minha esposa Minha esposa Respondeu A Será muito Bem-vinda Eu sabia Que a tempestade Estava próxima Sabia Que ao chegar Em casa Nós íamos Ter Muitos problemas E que o nosso Tão programado Final de semana Em campos Do Jordão Estava Todo ele Comprometido Comprometido Por uma moça Irresponsável Uma moça Sensata Provocante Leviana Que não respeitava Nem o lar De um homem casado Que não tinha filhos Mas que amava Sua esposa E que já estávamos Vivendo grandes atritos Porém Querendo levar A vida Atrito Que nós Resolvíamos Que nós Controlávamos Que buscávamos Equacionar E dizíamos Um para o outro Nosso relacionamento Tem que dar certo Estamos juntos Para que ele dê certo Nós nos amamos Vai dar certo Como eu previra Foi um temporal Avassalador Já chegamos em casa Brigando Eu me defendendo E ela me agredindo E eu falei para ela Você sabe que eu te amo Eu não tenho interesse Em nenhuma moça Principalmente Em uma moça vulgar Daquela E ela retrucou Você não vai dizer Que não olhou E eu tornei a falar Olha Põe na sua cabeça Eu olhei Porque era impossível Não olhar Uma pessoa Que ficava Escancaradamente Na minha frente Eu olhei Mas entre olhar Uma pessoa Que está aqui Como este aparelho Que está diante de mim E querer olhar É muito diferente Ela é uma moça Vulgar Leviana Ela fez aquilo Para lhe provocar Veja bem Ela estava sem ninguém Ela é mais velha Que eu Então ao ver Nós dois ali Como dois pombinhos Claro que ela queria provocar Jogar uma pedra Em nosso caminho Nos servir sopa Com garfo É isso que ela queria fazer Não aceite Não aceite A provocação dela Vamos ter um final De semana gostoso Vamos curtir Vamos limpar A cabeça Acho que você Deve até romper Com essa amiga sua Porque se já está Causando tanto problema Seja amiga Sem ser íntima Porque você já viu Que o pai dela Tem parentes Inconvenientes E vai acabar Vindo em nossa casa Então antes Que as coisas Fiquem piores Vai dando um pouco De distância Antes que aconteça Um problema maior Entre nós Ela se acerenou Principalmente Pelas afirmativas Que eu tinha feito Ela se sentiu Muito segura E fomos até Bem Arrumamos a mala Correndo Fomos tomar café No meio do caminho Aquela coisa Toda de programação Mas na subida Em curvas Ela começou Novamente A trazer A baila O problema A falar Sobre a moça Falar Sobre as atitudes Dela Ela fez isso Com Maria De fulano Também Fez isso Com ciclano Que não tem namorado E eu fui quieto Não queria dar Continuidade Aquilo E ela falou Por que você Não me responde E eu falei Por que isso Que você observou Eu não vi Eu não estava Olhando para ela Eu evitava Olhar Para aquela moça Para que você Não achasse Que eu estava Interessado nela Então eu não Vi ela olhar Para fulano Tomar essa Atitude inconveniente Contra a pessoa Ser um convite Aberto Para algum rapaz Eu não vi E a minha Moça perguntou Mas você Viu Vi Quando ela chegava Perto Não podia Deixar de ver Porém eu evitei Olhar para ela O tempo todo Para não Para não Trazer Problemas Para nós Pelo amor De Deus Já resolvemos Isso ontem Vamos passar Um fim de semana Dois Vamos nós Dois Para o hotel Não Três Quatro Cinco Pessoas Vamos Nós dois Aproveitarmos O nosso Momento O nosso Final de semana Deixa essa Criatura lá E a minha E a minha esposa Retrocou Ah Mas assim que Voltarmos Ela irá nos Visitar É só você Não ficar disponível Falei E ela Recomeçou Novamente Mas eu tenho Certeza Que ela irá Nos visitar E eu respondi Você não pode Ter certeza Do que vai Acontecer Amanhã Então ela Perguntou E ciumada Você está Defendendo Ela Não Estou Defendendo A nossa Harmonia Estou Defendendo A nossa Paz Põe na sua Cabeça Que uma mulher Vulgar Daquela Não me Interessa Uma mulher Que fica Se oferecendo Assim Nenhum Homem Vai ficar Interessado Nela Lembre-se Que eu Amo você Quero viver Com você Estou com você Aqui E quero Passar o fim De semana Com você Mas por favor Não traga Ninguém mais Para ficar Junto a nós Ela Saltou Na minha mão E deu Roda no volante Campos do Jordão É cheia De ribanceiros Eu Num lance Vi Descontinar Diante de mim Todas aquelas Ribanceiras E falei com ela Não nos mate Pelo amor de Deus Solta o volante Solta o volante Ela puxava Para um lado E eu tentava Puxar para o outro Para controlar O carro Que estava Desgovernado Naquele processo De ela segurar O volante Meu queixo Bateu na boca Dela E ela começou A sangrar E me falou Olha o que você Me fez Por causa de uma Pessoa vulgar Você me machucou E ela soltou O volante E eu falei Se é assim Eu vou parar Você não pode Você não pode nos matar Por causa de uma festa Que eu nem queria ter ido Você não pode fazer isso Nós somos jovens E temos ainda muito o que viver Você não pode fazer Uma coisa imprudente dessas E ela começou a chorar Limpou a boca Eu quis beijá-la Ela não deixou E eu fiquei morto de tristeza Revoltado com a amiga dela E quando foi mais adiante Ela pulou no meu pescoço Eu sem visão Não percebi nada A não ser quando o carro Rodopiou no asfalto E bateu numa árvore Ficou exatamente atravessada No meio da estrada E bateu numa árvore Ao lado dela Ali eu senti Que eu estava consciente A minha porta empenou Por causa da pressão Que veio da frente Porém eu que era muito forte Consegui abrir a porta Para puxá-la Porque parte do carro Ficou na ribanceira Preso do lado dela Na árvore E a minha porta Ficou virada para o asfalto E eu pensei Vou puxá-la Naquele instante Eu vi que ela estava inconsciente Ali felizmente Passam muitos carros Então comecei a ver Sair fumaça do motor Acontece que o âmbito dela Ficou preso na porta do carro E começou então A fumaça aumentar E eu tentava soltar o braço dela O outro braço estava preso Não tinha como soltar E eu também não tinha força As pessoas foram chegando E nos dois carros Que chegaram Não tinha um estritor de incêndio O carro começou a pegar fogo E eu então agarrei com força E pensei De qualquer maneira Eu vou tirá-la daqui E pedi ajuda aos homens E um deles falou Eu estou com três filhos Dentro do carro Eu não posso fazer nada Esse carro vai explodir Saia você daí Parece que ela já está morta Eu colocava o dedo No nariz dela E o sangue saia Os borbotões E não me deixava perceber Se ela estava realmente morta E o homem falava apavorado Veja se tem borbolhas No meio do sangue Porque se tiver saindo borbolhas É porque ela ainda está respirando No nariz dela Saiu um filete grosso De sangue escuro E ele tornou a falar desesperado Ela está morta Saia daí rapaz Eu falei mais desesperado ainda Não, eu não vou deixá-la morrer Vou salvá-la E o homem insistia Saia daí Porque você não pode fazer mais nada Saia já Olha como você está E eu percebi Que a minha perna fazia um V Pois eu estava com a perna fraturada Eu não sentia dor Eu não sentia nada Só sentia preocupação por ela De repente Aconteceu aquela explosão E partimos os dois para o além Carbonizados Carbonizadas Nossas vidas Nossos sonhos Por quê? Se eu for falar que foi o ciúme Porque existe sempre uma causa Que gera o ciúme O que gerou o ciúme Foi a leviandade A irresponsabilidade De uma moça bonita Que usava a beleza Que todas as pessoas sabem Que é efêmera Para poder levar o desequilíbrio Levar a desarmonia Levar o desespero Que levou minha mulher A ser considerada Num plano espiritual Uma suicida E eu Um assassino Com agravantes Porque quis ficar com ela Espontaneamente Os homens me seguravam E mesmo com a perna fraturada Eu fui em direção ao carro E me agarrei a ela Vendo as labaredas E eles já não tinham coragem Pois iriam expor também A própria vida Então voluntariamente Eu escolhi morrer com ela Isso foi um agravante Para mim E mais um agravante Para ela Eu Suicida Involuntário Ela suicida E homicida Ela, minha esposa Tão jovem Tão bela Tão alegre Tão feliz Tão brincalhona Morreu desta forma Brutal Não vou dizer Que foi o ciúme Por quanto ela me amava E não queria me perder Nós tínhamos nossa vida E ela queria conservar Ela enlouqueceu Porque é uma pessoa irresponsável Que vai ter em seu traçado cármico Esse débito Vai pagar por isso Nos roubou a alegria de viver Com isso, minha esposa Encontra-se no vale sinistro Tão logo aconteceu o acidente Eu fui levado por uma força enorme Parecia um tornado Porque eu girava em torno de mim mesmo Era uma força enorme Era como se eu girasse sem cessar 360 graus Sem parar Eu gritava por ela E não a via Não via mais o carro Só sentia esse vento forte Que depois cessou Em algum lugar Que eu não sei descrever com detalhes Para todos vocês A minha preocupação Era em procurá-la Muitos passavam perto de mim em chamas Muitos gritavam para apagar o fogo do corpo deles Muitos diziam que estavam arrependidos E gritavam por Deus Até que se aproximou de mim um amigo Eu ouvi a voz dele me chamando Davi Oh Davi Você está reconhecendo a minha voz? Eu falei Estou E ele tornou a perguntar Você pode me ver? E eu respondi Não Não posso te ver E ele disse novamente Preste atenção Você vai fazer o que eu vou lhe falar Você está me ouvindo? Eu respondi novamente Estou E a voz do amigo continuou Não te detenhas mais Quando você começar a andar Venha Venha na direção da minha voz Se segurarem na sua perna Lembre-se que você é mais forte Se segurarem seu braço Continue andando Saia arrastando quem segurar você Porém não se detenha Se algum bicho passar em sua frente Não tenha medo Venha porque tudo isso são visões Eles não têm força Você é mais forte Venha Davi Venha Pois você vai me ver E eu fui na direção dele Tudo o que ele falou aconteceu Morcegos passavam Corujas enormes com aqueles olhos vermelhos Pessoas seguravam meus pés Eu continuava andando E a voz do meu amigo sempre a dizer Você é mais forte Venha Venha E eu então vi O Cucu O Gustavo Amigo meu que morreu atropelado por um carro Em alta velocidade Aos 16 anos Caí nos braços daquele amigo Na maior alegria Eu chorava muito e falei Gugu Morri de uma forma brutal Não sei aonde está minha esposa E ele me disse Agora não é hora de pensar nisso Pois para tudo tem um jeito Para tudo tem recurso Não se preocupe Porque teve um recurso para mim E vai ter para você Vamos meu irmão Vamos Você já vai ser ajudado E vai ter notícias Breve de sua esposa Enquanto você está aqui Não vai ter notícias dela Você não viu que não conseguiu Entrar em contato com ela Então vamos tentar esse contato E eu falei Vamos Vamos sim Eu abracei-me a ele E fomos na direção A uma clareira Onde tinha várias pessoas Que me pareceu serem médicos Enfermeiras Todos vestidos de branco E eu falei Davi Estou todo queimado E ele disse Realmente você está todo queimado Não adianta falar para você Que não está queimado Pois está Você viu que você Explodiu Daquele carro Todavia O espírito não morre Eu sou espírito Você é espírito Sua esposa é espírito Eu estou ao par De tudo o que aconteceu Você não precisa Gastar suas forças Para me contar nada Eu já vim aqui Para lhe ajudar Sabendo de todos Os pormenores Agora temos que tratar De você Para que você possa ajudar Tratar também De sua esposa Que vai depender Muito de você Dei um último olhar Para o Gugu Para despertar Numa cama De hospital Recebendo em todo Meu corpo Queimados Devidos A tratamento Só ficou a cabeça E um braço Sem queimadura O resto Queimou tudo Não sei por que A minha cabeça Não queimou Porque foi Uma explosão enorme Eles me envolviam Numa massa Gelatinosa Verde Que me trazia Um grande Refrigério Era o corpo Que doia No entanto A dor maior Era da alma Da alma Sufocada De desespero Por ver O desespero Da minha querida esposa Por ver A nossa vida Terminar num carro Numa estrada Onde íamos passar Um final de semana Gostoso Terminar num velório Agora Aquele responsável Sabe Que matou Duas pessoas Não Ninguém Da nossa família Sabe Acham Que houve Algum problema Que algum carro Me fechou Porque viram Contínuas marcas De pneu freando Ninguém Conseguiu explicar Que numa subida Para Campos do Jordão O carro Fosse bater Naquela forma Numa árvore Explodisse Como explodiu Muitos acidentes Que vocês Ignoram A causa Às vezes Terminou assim A verdade É que ela Não queria ser Uma suicida Pois ficou Totalmente Destituída Do poder De raciocínio Ela está Num vale sinistro Eu não tenho Autorização Para vê-la Estou tentando Junto a vários Ministros Para podermos Reenganá-los juntos Estou tentando De todas as formas Fazer cair O veto Ou a programação Que já me falaram Que habitualmente Ocorre Numa situação Assim Quem tira a vida De alguém Tem que dar A vida Então Ela pode voltar Como minha mãe E isso Para mim Vai ser Muito penoso Estamos tentando De todas as formas Pedindo E eu vou aguardar Ela ser atendida Estamos tentando Fazer com que Ela saia daquela Sintonia Muito pesada Porque ela viu Que o carro Ia bater E depois Ela perdeu A consciência Entretanto Ela não perdeu A consciência Do espírito Ela viu Com horror O corpo dela Ser queimado E o meu também E gritava Não 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 Isso Eu não ouvi Pois eu fui levado Por essa força Eu não vi O que se passou Depois da explosão Mas ela ficou Desesperada Ali no local Do acidente sinistro E foi depois Levada Para o vale sinistro Onde está Entre os queimados Suicidas Que terão Doenças Altamente corrosivas Da pele Ou terão Também Problemas De acidentes Involuntários E que poderão Morrer Carbonizados Então Tudo nosso Está dependendo Do amanhã De como Ela vai reagir Eu ainda estou Em tratamento Já estou Recomposto Mas meu corpo Todo é uma cicatriz E Mipiderme Ainda não voltou Normal Porque eu quis Ficar com ela E isso De uma certa Forma Me trouxe Muitos danos No corpo Porém Ninguém Era capaz De raciocinar Ali Eu não Quero Atenuantes Que não Sejam Dadas A ela Eu procuro Conviver Com essa Revolta Que eu trago Pela jovem Uma revolta Enorme E todos Vivem Normalmente As suas vidas Uma jovem Que tinha na época 25 anos Hoje Já está Com 30 Ela está Vivendo Muito bem A sua vida Sem saber Que lástima Que tragédia Provocou Sem saber Que ela foi A nossa assassina Sem saber Que naquela festa Maldita Perdemos A nossa vida Que a minha esposa Ensandeceu De desespero E que ali Realmente Não houve um acidente Houve um homicídio Um suicídio Com sérias Agravantes Então São essas Agravantes Que estamos Estudando Eu vou trabalhar Muito Cecília Meireles Deu-me Muita força Porque Cecília Meireles Fez isso Não existe Nada Sem uma razão Ela fez isso Para que Meu testemunho Pudesse levar Para vocês Jovens A consciência De que Todas as nossas Ações Podem ter Terríveis Consequências Nós Não lidamos Com o corpo Do outro Sem trazer Sérios compromissos Para nós Não adianta Falar que o outro Elefiano É irresponsável Por quanto Nós estamos Conscientes De que também Estamos agindo Levianamente Então Então eu gostaria De agradecer Muito A Cecília Que Adotou Todos Do núcleo Como Filhos Da sua Alma Eu ainda Tenho momentos De fraqueza Tenho que Rezeber Transfusões Fluídicas De fluídos Do plano espiritual Tratamento De recomposição Mas Vocês Pessoas Que convivem Conosco Confiança Respeito Segurança E segurança Não se dá Só com palavras Só com justificativas Só com desculpas Eu quero que vocês Levem Muito a sério Minha tragédia Muito a sério Mesmo Porque são Imprevencíveis As reações Das pessoas Diante De Uma ação De ciúme Trêslocado Davi Nosso jovem Davi Nos trouxe Essa sua mensagem De dor E de alerta Cuidado Ciúme mata De várias formas Cuidado Não vale a pena É preferível Controlarmos E resolvermos Tudo Sem Esse emocional Tão alterado Pelo sentimento De ciúme Hoje Eu trouxe Uma filha Tão querida Ela é média No núcleo Ela tem Dois netinhos Meu da alma Uma menina Linda E um menino Que tem Inclusive O nome Que o Campos Teve em vidas Passadas R Você vê o tanto Que ela é filha Nossa É a Gisele De filme Inclusive Eu tenho Eu tenho A Gisele Vovó A Gisele Porque tem Hora Que ele tem Uns ataques Lá Eu falei Esse aí É neto Da Vovó Gisele Ai Tá lendo Meus ouvintes Eu sou Atacada Mas é um ataque bom Terra da Mãe Com certeza Então hoje Como eu digito Muitas mensagens E eu gosto Muito desse trabalho E teve Esses dias Chegou até a mim Uma mensagem Do nosso irmão Glacos Que é um mentor Que é conhecido Muito pela cidade E por fora Desse mundo Nosso Pelas orientações Que ele passa Quando todos nós Que todos nós Temos problemas E muitos deles São difíceis De Às vezes a gente Conseguir tomar Uma atitude O que é melhor E ele dá Essas orientações Para trazer Um rumo melhor Para as nossas vidas Então o Glacos Ele viveu Na época Do Império Romano Quando ele dominava As terras de Israel Ele foi Senador romano Também foi Somo sacerdote Mas foi como Médico Em terras romanas Onde que ele Conheceu Jesus E aprendeu A conhecer O outro lado Da vida Inclusive O irmão X No livro Arena Cristã Ele fala Que ele é um servidor De poucas palavras E muitas ações nobres E que sempre Ele traz E que sempre ele traz Para os nossos corações A força de um mestre Brando E vigoroso E de uma mãe santíssima Mulher ao alcance De todos os corações De mães Ele Melhor que qualquer um Conheceu profundamente As leis dos homens E de Deus E permanece até hoje Nos nossos dias Seguindo as trilhas Seguindo as trilhas Abençoadas de Jesus E seguindo as leis sublimes Do amor cristão Então ele trouxe uma história De um centurião romano Chamado Vitórios Centurião Eu vejo assim Como se fosse um general Que comandava os soldados E quando ele dava aquela Ordem E tinha que ser obedecida Esse centurião Vitórios Era casado E depois de muitos anos Sua esposa conseguiu Ter um filho Um menino Que deu o nome de César Em homenagem Ao imperador E ele e esse menino Era uma alegria imensa Na sua vida Era um sonho Que ele tinha conquistado De vida E também um prolongamento De seu amor E esse centurião Era profundo zelador Das leis humanas Apesar dele não Estar feliz Em servir em Jerusalém Ele obedecia As missões Que eram dadas E ele viveu Na época de Jesus Ele ouvia falar Muito do Nazareno Um Nazareno Que andava Por terras empoeiradas Cercado De uma multidão Tal poder Possuía esse homem Que sua simples passagem As pessoas paravam Tudo que estava fazendo Para o seguirem Certa vez Ele encontrou Com Jesus E viu ele De frente a frente Segundo ele O olhar de Jesus Era imponente Enorme Passou o tempo Ele continuou Na sua vida Nas suas tarefas Assim também Continuou Jesus Na sua tarefa messiânica Foi ele O centurião Certa noite Chamado para participar Do grupo Que ia prender Exatamente Esse Nazareno Juntamente Com os discípulos dele Que iriam entregá-lo Ao poder romano Então ele participou Da prisão De Jesus E ele ficou pensando Mas como pode Eu jamais Entregaria César Como pode Alguém Que compartilhe Do dia a dia Desses Nazareno Entregá-lo Assim Será a morte Ele não haverá Escapada Para ele O centurião Se condoeu Mas como tinha Que obedecer As ordens Ele não tomou A frente E foram Prender Jesus E a mesma Figura imponente O mesmo olhar Translúcido Buscou no meio Da multidão E ele viu Que o olhar De Jesus Se dirigia Para Judas E perguntava Por que vens a mim? E Judas Se aproximando O beijou Na face Naquele instante Ele sentiu Um mal imenso Mas como? Como é capaz De beijar Aquele que trai? Como é capaz De conviver Como amigo E trair Como inimigo? Ele não conseguia entender Havia perdido A obediência A servidão A dedicação Aos poderes Maiores E negavelmente Aquele Nazareno Humilde Exercia um poder Um poder Diferente Um magnetismo Que ele não havia Encontrado Em nenhum Dos grandes Representantes De Roma E Jesus Tal como ele Previra Foi condenado E morto Na cruz E durante Muitos dias Ele se quedou Tristonho Não esquecia A figura Daquele homem Preso Chicoteado Guspido E escarnecido E o tempo E o tempo Tombou De vez E ele Se lembrava De Jesus Mas Jesus Não fazia Parte de sua Vida E outros Afazeres O requisitavam Até que um dia Ele ouviu falar Que os seguidores De Jesus Haviam construído Contábuas A casa Do caminho Onde muitas Pessoas Eram atendidas E havia um murmúrio Em torno Da situação O medo Que fosse Ressuscitado A imagem Daquele Jesus Ou que outro No meio De tantos Seguidores Se destacassem E tomasse O lugar Na liderança Mas ele também Não se importou Com isso A casa Era humilde Demais Servida Por pescadores Humildes Que perigo Que poderia Representar Aos palácios Faustuosos E o poder Inabalável De César E ele Ouvia sempre O murmúrio Das curas Dos benefícios Que eram Prestados Aos caminhantes E um dia Quando chegou Cansado Em casa Depois de uma Missão muito Penosa Encontrou O filho Delirante De febre Já tinha Feito Todos os esforços Para que cedesse A febre Atroz Batia a cabecinha Do menininho De um lado Para o outro Sem reconhecer A mãe Sem abrir A boquinha Para comer Qualquer coisa Ele mesmo Foi lá Esquentou Um pouco De leite De cabra Da tentativa De ver Que o filhinho Comesse Alguma coisa Para se Reanimar Já estava Ficando Rapazinho Era um Tão amado Tão bondoso E era Tão querido E ele pediu Para os seus Superiores Que o médico De Herodes Atendesse Seu filhinho E Hora que o médico Viu Pequenininho Falou assim Já vem Muitas dessas Febres Malignas Ninguém Escapa Pode pedir Para os seus Deuses Que dê um bom Lugar para ele No Olimpo Porque a terra Os tempos dele Aqui na terra É muito Pequeno E ele ficou Desesperado E ficou a noite Em toda Do lado Do filhinho Quando chegou Amanhã Ele enrolou O pequeno E o levou Para a porta Da casa Do caminho E ao bater Mas você Romano Não acredita Dando a criança E o bisco lápio Para abandonar Seus deuses E a ciência Da terra Para buscar a cura Para o seu filho Que seja concedido Senhor A sua misericórdia Em favor Dessa criança Aqui não existe Judeu Nem romano Existe aqui Um senhor presente A fé E a dor Estão num só abraço Senhor Em nome de Deus Eu te imploro Cure essa criança A criança Estremeceu E Tiago Disse Leve para casa O teu filho Continue Na tua fé E espere Do senhor E ele Abraçando o filho Já rapazinho Com grande dificuldade Voltou para casa Se lembrando de Jesus Com os olhos Marejados de pranto Ele esperava voltar Com o filho caminhando Mas tal não aconteceu Contavam tantas histórias De paralíticos Que andavam De mortos Que ressuscitavam E seu filho Voltava nos braços Tal como viera Chegou trópico Cansado E adormeceu Adormeceu Pai Ele olhou E seus filhos Tinham os olhos Abertos Suava abundantemente Mas trazia no rosto Um aspecto Bem melhor E eis que ele Pouco a pouco Foi recuperando A saúde física E o centurião E o centurião Guardou com Jesus E agasalhou E agasalhou para todos Sempre Um profundo respeito Pelos judeus A quem evitava De todas as formas Ferir E uma profunda gratidão Por Jesus A quem procurava Sempre idolatrar Nas inúmeras Orações de gratidão Vemos aí Meus irmãos Que a dor Nos aproxima De Jesus Muitos Não despertaria Se não houvesse A dor A conduzi-los Pela mão Até o céu Somos todos Centuriões A observar O que passa Em torno de nós Caminhando Muitas vezes Lado a lado Com a fé Sem abraçá-la Mas a dor Vem E nos desperta E bateremos A porta do Senhor A pedir A sua misericórdia Que sejamos Como centuriões Como esse centurião Cheio de fé Como esse centurião Cheio de amor Agasalhando No coração A certeza De que Jesus Muito poderá Fazer por nós Mas é preciso Que nós Cheguemos Sinceros Glacos Então muitas vezes Infelizmente Nós aprendemos Mais pela dor Do que pelo amor Porque Jesus Trouxe todo Um evangelho De amor De esperança Para nós Mas só quando a dor Bate É que nós Buscamos eles Que nós aprendemos A agradecer A cada dia As mestres As bênçãos Da vida Que nós temos Tudo nós devemos Agradecer O nosso alimento A nossa casa A nossa escola Todas as oportunidades E as dores também Porque nos redim Minha alma Um beijo Para todos E até Uma outra oportunidade Obrigada Gisele Realmente Nosso Glacos Os centuriões Eles comandavam Cem homens Era chamado Centúrias Então havia Um general Poderoso Mas todo o exército Era formado De centúrias Cada centurião Comandava cem homens Por isso Chamados centúrias Um grande abraço Para vocês Que vocês Possam ter uma semana De muita paz Sabemos que domingo Às vezes É tempo de teste Para muitas pessoas Para muitos jovens Para muitos jovens Muitas mulheres Infelizmente O domingo Às vezes Não é aquele descanso De Deus É tormento Da terra Com vícios Com tanto Desequilíbrio Portanto Vamos orar Vamos esperar Uma semana De paz Que vocês Possam ser envoltos Em muita luz Amo vocês Fiquem com Deus Sempre 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 Sempre